Gente, começando mais um novo vídeo de Ni No Kuni apresentado por mim, Tropical Angel. Pega o vídeo, já que você deixa o like e aperta o botão de inscrição, tá mais detonado, mano. Vamos entrar aqui no Swift Solution. Tá vendo aí? Vamos aqui na tabela. Agora, nova Errandia disponível. Vamos lá, eu achava que o vídeo passado era a última. Até o momento, eu digo, né. Deve abrir mais Errandia aqui, mas com o prosseguimento do jogo. Vamos lá. Vamos achar o cara ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos achar o cara ali. Vamos pegar esse item aqui. Agora vamos pra cá, pra esse vale. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. pessoal aqui aqui com esse índio vamos lá quest é range 44 forest folks galera da floresta pessoal da floresta vamos lá vamos lá é vai eu para eu 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 Ele é forte! Vitória! Vitória deve estar! Mais uma body aqui... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Terceiro! Vamos lá! Que coisa! 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 Ele está matando só um, cadê ele? O último! Vitória! Vitória deu a ajudar! Vamos lá! Rande completa! Rande completa! Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!